Olá, consultores! Estamos juntos aqui em mais um Meio Dia e Consultoria. Tudo bem com vocês? Esse é o nosso momento de intervalo do dia para falar de consultoria. Você deve estar parando aí para almoçar, ou deve ter acabado de almoçar, e estar descansando um pouquinho aí. Vamos aproveitar esse momento para você se atualizar, para imorar seus conhecimentos, para você entender mais de consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre planilhas de controle. Muita gente tem dúvidas sobre o que é, para que serve, quais são as obrigatórias. Então eu quero trazer esse assunto para vocês hoje. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Leila, Débora, Fabiane, Cristiane, Luane, Esther, Francisca, Luana, Milka, J.S.C. Silva, tudo bem com vocês, gente? Uma ótima terça-feira para vocês, que você tem um dia incrível. Hoje eu quero falar sobre planilhas de controle. Se você já almoçou, me manda aí um emoji do seu almoço. O que você comeu hoje? Você comeu carne? Você comeu ovo? Você comeu peixe? O que você vai comer? Eu vou comer frango hoje. E você? Me conta aí o que você comeu hoje já. Inclusive tem tudo a ver com consultoria, né? Nós somos responsáveis em cuidar do almoço de tanta gente, né? Quem que cuida do nosso almoço, hein, gente? Quem que está cuidando aí da segurança do nosso almoço? Mas vamos lá. Quero falar de planilhas com vocês. Hoje nós seguimos, né, nos serviços de alimentação, as legislações publicadas pela Anvisa, que, ó, vou comer peixe. Gente, que delícia, Milka. Adoro peixe. Inclusive faz um tempo que eu não como peixe. Preciso fazer um peixinho aqui pra mim. Amo peixe. Ó, vai comer frango também, hein, Cris? A galera do frango sempre está em peso aqui no meio de consultoria, hein? Todo mundo comendo um frango. Enfim. Nós seguimos as legislações sanitárias publicadas pela Anvisa, que exigem alguns registros ou alguns controles que devem ser implementados ali na rotina do estabelecimento. Então é importante a gente entender o que é planilha, o que é registro, né? Pra que a gente possa ajudar o nosso cliente a atender a vigilância, não só na rotina do dia a dia, mas nessas documentações também, né? Olha aqui, a Débora vai comer peixe também. Fala, David, bom dia, boa tarde, bom almoço, né? Meio-dia a gente está meio nessa transição do dia pra tarde, né? Bom, quais são as planilhas que a legislação existe? Vamos entender primeiro o que é planilha. Planilha, gente, é um documento, né, que a gente preenche geralmente à mão mesmo, porque quem que vai usar a planilha? O manipulador lá na cozinha, o gerente, quando ele controla algum processo, de repente o recebimento, o armazenamento, ele vai usar uma planilha, né? Então é um documento onde a gente registra geralmente à mão que uma operação foi feita, tá? O principal objetivo da planilha pra fiscalização é registrar que uma operação foi feita. O que que é um registro, né? O que que a legislação diz sobre registro? Registro pode ser uma planilha ou um documento, ou uma planilha é um documento, os dois juntos, que informam também, né, registram então que uma operação foi feita. Existem alguns registros e planilhas que são obrigatórios, outros são opcionais. O estabelecimento pode ter ou não, a fiscalização não vai cobrar esse tipo de documento deles. Por que que eu preciso entender quais são esses registros, quais são essas planilhas? Pra que eu possa ajudar meu cliente a estar com tudo isso em dia, pra que eu possa ter um processo realmente controlado, ou seja, eu vou visitar o meu cliente hoje, aí eu vou só na semana que vem. Durante a semana a equipe vai preencher nessa planilha. Quando eu chego lá na próxima semana, eu consigo saber o que eles fizeram durante a semana de acordo com o que eles registraram. Então, me ajuda a ter um controle do processo de consultoria e ajuda o gerente e o dono a ter um controle das operações que são realizadas no local, tá? Então, a planilha, ela é muito eficiente quando ela é implementada corretamente, nós conseguimos utilizar ela no dia a dia da consultoria e na rotina do estabelecimento também, tá? Olha só, obrigada, David, fico muito feliz com sua mensagem, com seu feedback e feliz de saber que a gente, de alguma forma, tá te ajudando na sua carreira, viu? Conte com a gente sempre, comigo, com a minha equipe, estamos aqui pra te ajudar, viu? Obrigada aí pelo carinho. Bom, quais são as planilhas que são obrigatórias, né? Os registros, na verdade, aí envolve planilhas ou documentos, né? Nós temos alguns que a RDC 216 exige. Eu vou focar na RDC 216, gente, por quê? Porque a RDC 216 é a nossa legislação federal. Então, se você, tá? Inclusive, me conta aqui de onde você é, tá? Eu sou da região de Campinas, você é de onde? Porque dependendo de onde você é, não tem uma legislação estadual, não tem uma legislação municipal, né? Então, acontece que você vai seguir a RDC 216 mesmo. Temos também legislações que se complementam com a RDC 216, a grande maioria. Então, acontece que eu vou seguir o que a RDC 216 fala e o que a legislação do meu município ou do meu estado fala, tá? Então, eu vou falar da RDC 216 porque, ó, nós temos aqui a Ateneia de Boleira, que é do Piauí, a Cristiane, que é de Salvador, tá vendo? Recife. Então, aqui no nosso meio de consultoria, não dá pra eu focar numa legislação estadual, por exemplo. Porque eu tenho gente de Salvador, de Recife. De João Pessoa, amo João Pessoa, que lugar maravilhoso. A Débora também de Salvador. O Calçu, meia hora de Marília. Ó, Marília conheço bem também. Maranhão, tá vendo? Ó, Espírito Santo. A gente tem uma galera do Brasil inteiro. Então, aqui no nosso Instagram, a gente sempre vai focar na RDC 216 porque é uma legislação que vai atender todos vocês. Mas é importante que você saiba, ó, Minas Gerais, é importante que você saiba, assim, na sua cidade ou no seu estado, tem leis específicas pra serviço de alimentação pra você seguir também o que elas exigirem, tá? Tem locais que tem, tem locais que não tem. Você vai ficar só na RDC 216 mesmo. Mas eu preciso saber, né? Será que na minha região tem uma lei que eu tenho que seguir? Então, com a fiscalização sanitária, você vai conseguir se informar sobre isso. Então, você tem que entrar em contato com a visa local pra poder se informar, tá? Olha aí, Paracatu, Minas Gerais também. Inclusive, gente, vocês vão conversando aqui no meio de consultoria, vocês vão se encontrando, ó, duas pessoas de Minas, tem duas pessoas de Salvador, vai fazendo parceria, vai conversando. Vai, né, achando uma colega aí pra trabalhar com você, quem sabe, né? Bom, vou falar aqui, então, dos registros que são obrigatórios. E aí eu vou dizer quais que tem planilhas e quais que são documentos, tá? Segundo a RDC 216. Nós temos um registro que nós temos que ter arquivado no estabelecimento que tem a ver com manutenção preventiva de equipamentos. E a legislação fala especificamente nesse trecho que eu vou falar pra vocês sobre a parte de climatização. ou ar-condicionado, quando o local tem, ou sistema de exaustão, né? Então a legislação fala assim, que os equipamentos e os filtros de climatização, né, que são utilizados pra climatização, primeiro que eles tentarem estar conservados em bom estado de conservação, né, limpos e tudo mais. A limpeza desses aparelhos aí, eles precisam, precisa ser feita. A troca do filtro também e a manutenção programada e periódica também. E aí a gente tem que ter registro disso tudo. Então o registro da higienização, o registro da manutenção e registro da troca de filtros. Geralmente, gente, quem faz isso é uma empresa especializada, tanto na parte de exaustão como na parte de ar-condicionado. A gente não tá falando aqui, gente, da limpeza externa da coifa, que geralmente é a equipe que faz. A gente tá falando da tubulação, da troca do filtro, que fica geralmente lá na saída, tá? Então, geralmente é uma empresa especializada que vai fazer isso. E aí eles têm que emitir um documento, que pode ser um laudo, uma ordem de serviço, que comprove que foi feita a manutenção, a troca do filtro ou a higienização desse equipamento. Tá? Nós vamos pegar esse documento e nós vamos orientar o nosso cliente a arquivar numa pasta. A gente pode ter uma pasta de prestadores de serviço. Bota uma etiqueta na pasta, aquelas pastas sifonadas. A gente coloca câmara fria, caixa de gordura, reservatório de água, o que for. E aí a gente vai colocando todas essas ordens de serviço, esses laudos todos, dentro dessa pasta, tá? Então é importante a gente ter um local pra arquivar, que fique organizado pro nosso cliente poder apresentar pra vigilância se necessário, sem ele se perder em tanto papel. Tá? Qual que é o próximo? Manutenção programada e periódica de equipamentos e utensílios de calibração. Então aqui eu tô falando de balança, eu tô falando de termômetro. A vigilância exige que o estabelecimento tenha o registro disso. Também vai ser feito por uma empresa especializada, né? E aí eles vão dar a ordem de serviço, como foi feito o laudo de calibração, enfim. Você vai arquivar nessa mesma pasta que você fez da tubulação, do sistema de exaustão, você coloca na mesma pasta, tá? Tudo preto no branco, né, Miuk? Isso mesmo, pra ficar bem organizadinho. Então, calibrou o termômetro, a gente vai ter esse lado de calibração, a gente vai deixar na pasta. Termômetros. Balanças, tá? Tem locais que tem várias balanças. Por exemplo, supermercado usa muito balança, padaria usa balança, mercadinhos usam balança. Fora a balança que a gente usa no recebimento. Então, todo estabelecimento que recebe coisas muito pesadas, né, recebe um grande volume de coisas, é importante ter uma boa balança. Pra mim, todo estabelecimento tem que ter balança, até porque a gente usa balança também quando a gente faz receitas, né? Então, acaba que tem bastante balança em muitos estabelecimentos usam. Então, tem que calibrar as balanças, tem que calibrar os termômetros, a fiscalização já exige isso. A gente vai ter, então, um documento que comprove que foi feita essa calibração, tá? E aí, na sequência, a gente tem uma planilha muito importante, é que é a planilha mesmo, tá? Que fala assim, as operações de limpeza e se for o caso de desinfecção das instalações e equipamentos, quando não forem realizadas rotineiramente, ou seja, todos os dias ou mais de uma vez por dia, devem ser registradas. Aí, como é algo interno, a gente vai ter planilha aqui, tá? E aí, planilha preenchida pelo manipulador mesmo. Então, quando a gente vai fazer a limpeza da coifa, que não é todo dia, da câmara fria, da calha de gordura, de algum tipo de equipamento, né? A gente precisa registrar isso pra comprovar, pra fiscalização, de que a cada três dias, a cada cinco dias, esse equipamento é higienizado, tá? Então, nós vamos ter uma planilha lá de higienização que a equipe vai utilizar. Então, aqui é planilha mesmo, não vai ser um documento de fora. Outra exigência da legislação é o registro da higienização do reservatório de água, que deve ser feita no intervalo de seis meses, no máximo, né? Então, pelo menos duas vezes no ano, a gente vai ter a higienização do reservatório de água. Pode ser feito por uma empresa de fora, pode ser feito por um colaborador capacitado pra isso. E aí, eu preciso ter a planilha interna, se for feito por um colaborador. Se for feito por uma empresa de fora, ela vai me mandar um laudo também, uma ordem de serviço, aí eu vou ter esse registro também, tá? E aí, eu vou arquivar lá naquela pasta lá que eu falei que tá esses arquivos aí de prestadores de serviço, tá? Então, a gente tem que ter registro também de quando o reservatório de água foi higienizado. Pensa comigo, se é no intervalo máximo de seis meses, é um intervalo bem longo de uma limpeza pra outra, né? De uma higienização pra outra. Acontece que a gente esquece a data que foi feita. Então, por exemplo, foi feita no dia 5 de janeiro. Tem que ter um intervalo máximo de seis meses, então lá pra junho e julho eu tenho que tá fazendo essa higienização, certo? Só que quem vai lembrar que foi feito dia 5 de janeiro se a gente não tiver registro disso? Vocês entendem? E aí, tem uma questão super importante aqui. Se for feito como empresa terceirizada, já deixar isso agendado pra próxima higienização, tá? E claro, esse é o intervalo máximo. O estabelecimento pode fazer mais vezes no ano. Então, se ele quiser fazer a cada três meses, a cada quatro meses, ele pode fazer também. Não necessariamente tem que ser só duas vezes no ano, tá? Mas o máximo de intervalo é esse. Se fizer uma vez no ano, tá errado. Tem que fazer pelo menos duas, tá? Continuando aqui, o controle da saúde dos manipuladores também deve ser registrado. E aí, eu tenho duas orientações aqui pra vocês. Uma das formas que a gente tem registro disso é o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, que é um documento emitido pela empresa, pela clínica do trabalho, né? O médico do trabalho faz, pede os exames, geralmente sangue e fezes, tá? Podem pedir outros, geralmente sangue e fezes. Aí, faz, é feita a análise, ele também conversa com o colaborador, entende que tá tudo ok, ele emite, então, o Atestado de Saúde Ocupacional, que é aquele que mostra que o colaborador está apto para a sua função. A gente tem que arquivar isso numa pasta, a gente pode ter uma outra pasta com os arquivos de manipulador, onde a gente vai colocar documentação de manipulador, atestado médico, os exames que ele fez, olha como que a gente pode organizar bonitinho a documentação do nosso cliente. É muita documentação que tem que ter pra fiscalização. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pasta só da equipe, vamos supor que o estabelecimento tem 10 funcionários. cada funcionário tem sua pasta, com o seu cartão ponto, com a sua documentação que tem que ter por conta de registro, atestado quando precisa, deixa eu ver o que mais, esse aso que é importante ter ali arquivado, então, tudo relacionado ao manipulador, tá numa pasta. Funcionários, são fonada com o nome de todo mundo, e a gente tem os arquivos, né, olerites, que a gente pode deixar a cópia do olerite ali também, né, Então, tudo relacionado a cada colaborador vai estar nessa pasta, a gente consegue manter uma organização ali dos documentos do cliente. Então, uma pasta de prestadores de serviço, uma pasta dos manipuladores, eu coloco os atestados todos ali, tá? Seguindo aqui a sequência da legislação, a gente também vai ter a planilha de controle de temperatura, né, que é a mais conhecida. E aí, a gente precisa ter a planilha de controle de temperatura de equipamentos, controle de temperatura de alimentos, né, controle de temperatura lá, da distribuição do alimento, então, a gente vai ter uma só, geralmente são duas, três, quatro planilhas, aí de controle de temperatura, que a gente vai utilizar no dia a dia. É uma planilha interna preenchida à mão, nós mesmos que vamos utilizar ela no dia a dia, tá? No caso desse atestado, fica na responsabilidade de quem? Milka, a gente orienta o nosso cliente, né, gerente e dona a providenciar isso, isso não é papel do consultor, a não ser que o dono fale, você não tem como me ajudar com isso? Mas o nosso papel mesmo é orientar, que a equipe tem que fazer os exames, e ajudar eles a organizar essa documentação, tá? No geral, é o dono e o gerente que vão caminhar, que vão agendar, que vão mandar os colaboradores irem lá, tá? Não está diretamente ligado ao trabalho do consultor, mas é nosso papel orientar que isso é o certo a ser feito, tá bom? Continuando aqui, então eu falei das planilhas de controle de temperatura, nós temos que ter registro também, gente, da capacitação dos manipuladores, né? A gente tem que ter da saúde e da capacitação. O programa de capacitação de cada empresa funciona, né, cada um à sua maneira, cada... Ah, opa, meu celular caiu. Cada pessoa tem a sua... O seu... Sua frequência de treinamento, trabalha com treinamento da sua maneira, né? Então a gente acaba orientando o colaborador, o cliente, na verdade, a importância de treinar, dentro de um processo de consultoria de fato. A gente treina várias vezes, de vários assuntos, e sempre que necessário, né? Então acaba que a gente treina em relação ao que a legislação exige e também ao que a equipe precisa no dia a dia, né? Então acaba que a gente vai treinar várias vezes. E aí a gente tem que ter o comprovante de capacitação, né? Uma planilha, que a gente chama de ata de treinamento, que vai ter uma lista de presença. Então vai ter o conteúdo programático. Então vamos supor que eu dei um treinamento hoje sobre contaminação cruzada. Então eu vou colocar um resuminho ali do que eu treinei com a equipe e eu vou colocar a data do treinamento, o meu nome como consultora, eu que dei o treinamento, a carga horária foi uma hora de treinamento, uma hora e meia, quarenta minutos, não importa. Vou colocar a carga horária lá. E quem estiver presente no treinamento, assina. Então vai ter um espaço, várias linhas, para os colaboradores assinarem, tá? Então a gente vai ter esse registro de que o treinamento foi dado, quando foi dado, por quem foi dado, qual a carga horária e quem participou. Vamos supor que eu dei um treinamento aquele obrigatório, exigido pela vigilância, que fala de manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. Qual que é o conteúdo programático? Essas três informações que eu dei aqui. Vou colocar a data, o tempo de treinamento, todo mundo assina e a gente deixa isso arquivado também. Eu posso, inclusive, deixar isso na pasta de manipuladores, porque é um treinamento que eu dou para eles. Então vai ter um espaço lá que eu vou colocar todos os registros de treinamento. Então é um documento interno que o consultor fornece, né? Mas é uma planilha preenchida ali na mão, não é um laudo fechado que não dá para a gente alterar nada. Então a gente assina e a equipe assina também como quem participou. Tá? Então são vários os registros que eu falei aqui. É importante, além desses obrigatórios, né? A gente trabalhar com planilhas que registram operações que nós entendemos que são importantes. Por exemplo, eu posso ter planilha de controle de recebimento, de controle de coleta de amostras, de armazenamento de algum tipo de alimento, como um controle de estoque. Eu posso ter esse registro do que eu precisar que seja controlado. Eu posso ter um registro de saúde da equipe, porque tem o ASO, que é um documento que registra, né, que o colaborador fez o exame, né, que o Atenção de Saúde Ocupacional ele fez o exame neste ano, ok? Só que pode ser que durante o ano ele tenha ficado doente algumas vezes. Eu tenho o resto de quando ele ficou doente, se foi afastado ou não, que doença que ele teve. Então dá para ter planilhas de várias coisas. Dá para ter uma planilha de escala de higienização, né, higienização dos banheiros. Vocês já devem ter visto essa planilha em aeroporto, rodoviária, né, consultório médico que fica atrás da porta, aquela planilha de registro de higienização dos banheiros. Então a gente pode ter planilhas que registrem operações e que não necessariamente é essa planilha ou esse registro obrigatório, tá? Se você quiser, dá uma dica legal para vocês aqui, se você quiser, eu tenho um artigo no meu site que eu falo só desses registros, dessas planilhas. Esses que eu acabei de falar com vocês. Se vocês quiserem, depois dessa aula aqui, manda uma mensagem para mim, aqui no Instagram mesmo, pelo direct, que eu mando o link desse artigo para você, tá bom? Porque aí você consegue ler tudo, entender com profundidade o que eu falei aqui. Se você não anotou nesse artigo, vai ter tudo o que eu falei sobre esses registros e você consegue dar uma estudada sobre esse assunto para ajudar o seu cliente, tá bom? então, Obrigado.